O que é isso, Bruna? Chegava aqui no hotel e dava um escândalo Aí dizia que eu era traí Que sentia muito amiga dela Porque a gente é amiga, a gente conversa no zap No zap de quem? No meu zap, eu e Bruna, a gente conversa Que Bruna? A Edneimar, mulher, a menina, a atriz É Bruna mesmo, a Marquezine Aí eu disse Tá bom, mulher Gente, olha, tomando um café com Thaís E olhando essa mesa maravilhosa Gente, olha essa mesa Eu me lembro de quando eu era doméstica Que eu montava uma mesa dessa Pra minha ex-patroa Então, ó E hoje eu tomando café numa mesa dessa O mundo dá tantas voltas Não, o mundo ele capota O mundo ele dá tantas voltas Agora uma coisa é séria Se você fizer tudo da forma correta Pode ter certeza que sua colheita vai ser tão bonita Sem passar por cima de ninguém Sem passar por cima de ninguém Sem humilhar ninguém, entendeu? Sem querer que as coisas aconteçam Agora Tudo acontece no tempo certo Inclusive essa tapioca aqui Pois eu tô aqui contemplando essa omeleca E essa tapioca Olha a vista, gente Olha esse lugar Obrigado, meu Olha essa tapioca, gente Olha essa tapioca Acho que o hotel deveria contratar Noidos pra fazer Eu ia ser a rainha da tapioca Ela não sabe fazer não, meu amor Também Ela não sabe O que? Eu tô lá em casa Eu faço comidinha pra você O que? Sanduíche Ixi? Ixi? Eu, Sara, no seu apartamento, gatinha Eu peguei o pãozinho dentro do armário Fritei os ovos E coloquei e comi Mas eu fui lá, fiz a feira Deixei tudo ok pra lhe receber Ó Me entrega até no saco Esse não foi meu, não? Não, aqui é o adoçado O que foi, menina? Dudu Tem o que? Mandou uma foto pra minha Eu tô bem marginal Cadê? Do jeito que eu gosto Nossa Não dá não, gente É porque eu achei bonito que veio aqui Você pode estar assim, ó Aqui é nóis Depois de nóis É nóis de novo Sua família é tão bonita Como é, menina? Kevinho Tem o que, Kevinho? Kevin, venha Oi, Kevinho Tá aqui Bigosinho finito Cabelinho na regra Ele olhou pra mim Olhei pra ele Olhei pra ele Olhei assim Então vem com Kevin O Chris Senta, senta Senta, senta Ai, o que? Falei aqui até agora A bola é azul do flash Que flash? Esse flash aqui Flashback Amigo, esse cabelo Olha o cabelo dele Rosinha Cantou, é, amigo Cantou Canta funk Dá uma parinha Com meus seguidores Então, nomeia Eu prefiro Te trombar ao vivo No dia virtual Eu quero te sentir Assessurado Passada, pois fechou É ali, ó Luciano? Vai mandar pro Instagram? Vou Opa Aí sim, você vai me dar vontade Obrigado, maravilhoso Luciano Tô bom Já tá querendo esse? Claro que não, mulher Oxi Sou puta não, filha Vou fazer dinheiro nos machos tudo Não, filha Como é esse bordão? Pode vir um pão em pé De balão, é? Parece um balão gigante Verdadeiro pão cacetão Fui Ave Maria Olha o tamanho desse pão, gente Baguete Aqui é baguete Lá em Serrinha é pão cacetão Aqui é o pão cacetinho E eu prefiro cacetão, né? Lógico É O pão, gente Pão cacetão Hein? Vai dar uma sorte de pão Hein?